É uma tendência que preocupa cada vez mais os produtores de veículos elétricos, já que os dados mais recentes mostram quebras nas vendas em alguns dos principais mercados. O expoente máximo deste cenário é a Alemanha, onde o mercado de elétricos registou uma quebra de cerca de 30%, mas também nos Países Baixos se registaram quedas na ordem dos 12%. A explicação, segundo o presidente executivo do grupo Stellantis, Carlos Tavares, está na retirada dos apoios à compra de elétricos por parte dos Estados. Há uma excitação em que se não há subsídios hoje, talvez haja amanhã, se não há subsídios hoje vou esperar pelos chineses, ou se não há subsídios hoje vou esperar pelo momento em que os construtores vão fazer maior autonomia e ao preço mais baixo. E portanto, essa espera vai se deduzir porquê? Por uma não resolução do problema do aquecimento global. Para Carlos Tavares, os construtores ficam numa situação difícil. Se por um lado foram obrigados a desenvolver carros elétricos por força da regulamentação, por outro estão a ser prejudicados com a retirada de apoios aos consumidores. Se fosse necessário continuarmos a fabricar motores térmicos, até um certo ponto sabemos fazer. Mas se eu não utilizar os investimentos enormes que já fiz em fábricas de baterias, em plataformas multi-energias, em modelos elétricos como aqueles todos que estão ali lá fora, a quem é que eu vou apresentar a conta? A Bruxelas. Hoje estão aqui x mil milhões de euros que eu já investi e agora vocês estão a hesitar, portanto tenho que me reembolsar do que eu investi para respeitar o seu regulamento. Num dia que entregou mais de 700 veículos elétricos a vários serviços do Serviço Nacional de Saúde, Carlos Tavares considera que os europeus têm a capacidade de produção e criticou as taxas alfandegárias aplicadas pela União Europeia à China que podem ter consequências nefastas. O simples facto de a gente tentar aplicar taxas a nível individual das empresas, já em si é quase caricato, ou seja, esta empresa está bem, esta não está bem, esta não está bem, esta aquela está bem, e depois amanhã quando eles fizerem a mesma coisa, em relação às empresas europeias, vão dizer, olha, esta está bem, isto está bem, aquela alemã não está bem, etc. Portanto isso já em si é caricato, quer dizer, traduz uma complexidade mental que não está adequada à realidade do que nós estamos a viver. Nós estamos a viver uma realidade que é muito simples, temos a tecnologia, somos capazes de fazer veículos elétricos estupendos, temos um problema de custo que não permite às classes médias comprar em veículos elétricos. Outro dos incentivos para cativar os consumidores é, segundo o presidente da Stellantis, a aposta numa rede de carregamentos de elétricos mais alargada e robusta. O que é isso? Obrigado.